Por onde começa, pra qual lado vai a pressa? Quando estava tudo cinza, comecei a ver uma ponta azul no céu Quando estava tudo cinza, comecei a ver Quero perder o medo do mar Parar de sonhar com a onda que tá longe Quero que um dia alguém dedique uma música pra mim Será que é possível alguém agora afim de mim? Será que é possível assim? Alguém afim de mim? Já sei onde começa, pra que tanta pressa? Você olha e não me vê, eu estou aqui com você Por que você não olha e vê? Não tenha medo de se jogar Será que é possível assim? Alguém afim de mim? Será que é possível assim? Alguém afim de mim? Será que é possível assim? Alguém afim de mim? Alguém afim de mim? Será que é possível? Alguém afim de mim? 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 Obrigado.